Belo Remo Remoendo desejos de ainda remar Quem rema conhece o valor da prece Quando pelos tombos temos que passar Velho Remo dos meus canoês Quando os meus anseios também eram monços Velho Remo Venceu corredeiras Que matam ligeiras E fogem pros poços Nos ingratos tempos Sempre nos ensina Que cada oficina tem suas ferramentas Os remos nos servem Pra levar as iscas Recorrer e esperar e fugir das tormentas Nos ingratos tempos Sempre nos ensina Que cada oficina tem suas ferramentas Os remos nos servem Pra levar as iscas Recorrer e esperar e fugir das tormentas La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Pedindo mais vida, nunca se dobrou Num canto em vigília, parece uma lança Enquanto descansa o seu remador Para o bate-bate, fim das nossas vidas Levarei saudade, mesmo estando mal E o meu velho remo guardará no braço Gana, força e traços do meu suor, meu sal Nos cingados tempos, sempre nos ensina Que cada oficina tem suas ferramentas Os remos nos servem pra levar as iscas Recorrer, esperar e fugir das tormentas Nos cingados tempos, sempre nos ensina Que cada oficina tem suas ferramentas Os remos nos servem pra levar as iscas Recorrer, esperar e fugir das tormentas La 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 na 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 La 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 la...